Música Que delícia! Nesse rima gostoso, estamos de volta Com a banda The Cast das Antigas Que também tem um outro projeto paralelo Que é o projeto autoral, que é Madame Raduns Conta pra gente mais Isso, Madame Raduns A gente já tem um tempinho, já uma ideia Eu sempre fiz músicas desde pequena E a gente conseguiu gravar seis músicas autorais E fizemos esse projeto que se chama Madame Raduns Até se vocês puderem nos ajudar, os músicos da sua cidade Clica lá, tá em todas as plataformas Nós fizemos seis músicas de estar lá Madame Raduns E curte lá e ajuda a gente aí É bem importante fazer esse chamado, esse convite Porque vocês tocam na noite Quem conhece acaba se tornando fã Eu já virei fã aqui Já imaginei lá na frente do palco, lá, curtindo com vocês Mas quem tá em casa também pode apoiar Porque nas plataformas sociais Nas plataformas, no YouTube, você joga lá Madame Raduns Madame Raduns, você acha a música E é bem bacana, é uma forma de incentivar Porque viver do sonho não é fácil, né, gente? Verdade A gente, literalmente, eu e Sandy, a gente vive da música Fabiano tem dois empregos Mas a gente vive da música já há bastante tempo Inclusive passamos pela pandemia Agradecendo todo mundo que nos ajudou naquela época Não foi fácil pra muita gente, né? A gente nunca vai esquecer Vai ser uma gratidão imensa Mas é muito bom apoiar os músicos Apoiar quem faz música Porque a gente é artista A gente gosta de ser reconhecido Quem é que não sonha de estar, né, sendo reconhecido no Brasil Ou até em outros lugares maiores Mas se vocês não apoiarem a gente A gente nunca vai sair da situação que a gente tá A gente precisa muito de vocês Obrigada, vem E é por isso que o Ver Mais sempre dá espaço A gente já vai ouvir mais um pouquinho De The Cast das Antigas Mas antes eu peço licença Para as mensagens que chegaram Porque o Dia dos Pais tá aí Muita gente mandou mensagem A gente quer aproveitar rapidinho Vai aparecer na sua tela E as mensagens que chegaram Parabéns pra minha sobrinha Gabriele Pelo Dia do Estudante Nosso orgulho Parabéns, Maísa, participando conosco Solange, Keltrin, boa tarde Feliz Dia do Advogado Pra nós que defendemos a justiça Parabéns, doutora A todos que estão em casa Ou no trabalho nos acompanhando E aos profissionais que vêm aqui também No Ver Mais participar conosco Feliz Dia dos Pais a todos Em especial aos pais do Grupo ND Obrigada, Gessé É verdade, muito bem lembrado Vera Lúcia Esse é o meu paizinho Meu herói de 95 aninhos Amo incondicionalmente Obrigada, Vera E parabéns Esse é o meu esposo O melhor pai do mundo Olha só, família grande Família linda Amare participando conosco Feliz Dia dos Pais Para o Paizão Heraldo Com sua filha Heloísa Dá um recado também Margarete Gostaria de parabenizar O meu esposo Vilmar Que é um grande pai Parabéns nosso também Edivânia Boa tarde, Keltrin Por aqui estou em uma Com uma cuca alemã De fermento natural Olha que cestou gostoso E ela já provou Porque já está faltando Um pedacinho ali, né, Ed? Obrigada, meu amor Pela companhia Pela audiência nessa tarde Vamos voltar com mais um pouquinho De música? Ouvimos um pouquinho De Rita Lee, né? Que está dentro do projeto Um pedacinho de uma autoral De vocês, então Vamos fazer a Elisa Essa música É uma música que a gente fez Há bastante tempo E ela tem Uma história bem bacana É legal vocês ouvirem Ela inteira lá no YouTube É a placa de um carro Que eu não vou esquecer Era quase meia-noite E um amigo veio Meu ano novo trazer Sentado na calçada Eu vi o farol E uma resposta No meu colchão Não havia pena Mas tinha um dilema Do que eu faria depois Hoje Eu sou um cara melhor Eu não me arrependo Do que aconteceu Hoje Eu aprendi que na vida Tem que se dar valor A quem te estende a mão Oh 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 Tchau